O mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti foi realizado por servidores das secretarias municipais de saúde e serviços públicos. Isso é uma ação importantíssima, é um mutirão fundamental para a cidade, limpeza da cidade, para evitar doenças que podem ser transmitidas e que ocorrem em razão da presença desse material todo aí na cidade. Então o pessoal, aqui os agentes, são de parabéns pelo trabalho deles. Pela quantidade de coisas recolhidas, parece que moradores não estão tão preocupados com a dengue e febre amarela, principais doenças transmitidas pelo mosquito. O principal objetivo desses mutirões realizados pela prefeitura é recolher todo esse material que na maioria das vezes é descartado de maneira irregular pela própria população. Além de ter recolhido nas próprias residências dos moradores, a gente verificou também aqui nas áreas de terreno aberto, de áreas verdes, alguns locais também concentrados próximo à rodovia do contorno ali, alguns bolsões de lixo. Então é tudo material descartado de forma irregular e que torna esse risco de saúde pública, principalmente com relação à transmissão de doenças que são transmitidas por vetores. O seu Luiz é morador do bairro e já cansou de ver pessoas, até de outras regiões da cidade, jogando fora lixos e entulhos na calada da noite. Esse pessoal desenha a noite, né, depois das 10, 11 horas, assim, é a hora que a gente tá dormindo, descansando, que você tem que levantar cedo pra trabalhar. E às vezes você escuta o cachorro meio aqui, né, latindo, você abre o portão pra ver quem que é, de repente tem uma caminhonete ali, mas você não sabe quem é. Aí você vai pra ver, os caras somem dali, né, porque aqui faz o entrada lá com a rodovia do contorno e sobe aí, pega a rodovia do contorno e some. Então você não sabe de onde é. Daqui do bairro não é, é gente de outros bairros que vem. Postos está abaixo de 1% no índice de classificação do Ministério da Saúde, com baixo risco de epidemia de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Por isso é imprescindível ações preventivas como esta. Isso evita doença, isso que é importante. Evita doença porque aí o mosquito não cresce, não prolifera e a doença fica evitada. Mas o mais importante é que a população tenha consciência disso. Não vale a pena jogar lixo na rua, jogar lixo no mato, porque isso tem uma consequência. Moradores do bairro aprovam a iniciativa. Nossa, maravilhoso, né? Pena que todo mundo não colabora, né, porque se precisar de uma lixada é dessa não. O mutirão também será realizado em outros bairros da cidade. Nossa ação é contínua, acontece de forma regular na nossa cidade e a gente espera com isso, né, sempre manter a nossa cidade com uma baixa infestação do mosquito e consequentemente livre das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.